Olá, tudo bem? Eu sou a Mari Nascimento e hoje eu vou trazer um vídeo para você sobre o novo lenço da Huggies, o Tripla Proteção. E, sinceramente, eu não sei dizer para você quanto tempo faz que ele está no mercado, mas foi a primeira vez que eu vi e já quis testar, já trouxe para casa para poder, já pensando no meu canal para mostrar para vocês. Bom, é esse daqui, o Huggies Tripla Proteção, do Mickey e o Pluto, e vem, ó, 96 unidades. Já vou adiantar o preço para vocês, porque eu fiquei super admirada, porque quem não viu o vídeo anterior que eu postei, vai lá que eu falo sobre, da mesma marca, o Huggies Verde. Esse preço dele aqui foi 10 reais e vem 96 unidades e eu super amei pela qualidade do produto e sem contar a quantidade que vem, porque os outros da Huggies vêm em menos quantidade, vêm em torno de 48, 46 toalhinhas e o preço é até mesmo maior. Mas, eu falei, não, vou levar, porque eu preciso saber se ele é igual ou se ele é diferente, se ele tem a mesma qualidade, se ele é inferior. Então, eu fiquei super curiosa. E eu acho que você também, porque eu não sabia da existência dele, eu não vi nada relacionado a isso. Eu simplesmente vi lá no mercado, eu falei, não, vou levar. Bom, para quem não sabe, o Breno, meu filho de 3 anos, ele já desfraudou, mas eu continuo usando lenço umedecido nele, porque ele tem alergia a papel higiênico. E também eu acho melhor, né? E eu comprei ele na semana passada, já usei, já experimentei no Breno e eu já tenho uma opinião formada. Apesar de ter bastante ainda, ele está praticamente cheio, eu já tenho uma opinião, sim, formada sobre ele. Então, eu vou mostrar para vocês como ele é. Ele não é igual às outras linhas da Huggies, né? Que vem com aquela tampa plástica, ela vem com colinha. Olha. A aparência dele é igualzinha a todos da Huggies, todos. Até o Baby Wipes, que é uma marca inferior, mas é deles, também é deles, da mesma empresa, Kimberly Clark. Então, é a mesma empresa que produz. A toalhinha, ela tem o mesmo tamanho, mesmo tamanho, mesma textura, só que a diferença, na minha opinião, foi que ela é mais sequinha. As outras da Huggies, quando você amassa, ela faz uma espuma muito grande. E eu até mencionei isso no outro vídeo, que eu usava, fazia espuminha para lavar o Breno, quando a gente estava na rua e não tinha como dar banho, sabe? Mas, apesar dela ser mais sequinha, ela limpa muito bem. Ela estica, tá vendo? Ela tá começando a rasgar agora. As outras da Huggies, ela não estica, ela já sai rasgando. Ó, deixa eu pegar aqui, ó, ela rasga. Só que, de verdade, as outras, do vermelho, do verde, do verde clarinho, ou até mesmo 100 dias, quando você puxa daqui, se você puxar com muita força, ela rasga. E esse aqui não, ele sai esticando. Ó, ele sai esticando e rasga. Então, é só com muita força. Eu tô botando bastante força aqui pra rasgar. Então, assim, eu achei ele diferente. O cheiro é o mesmo cheiro. É o cheiro característico da Huggies. Cheirinho de neném, muito gostoso. Mas, assim, apesar dele ser mais sequinho, ó, não sei, eu amei. Até porque não vai ficar molhado o bumbum do bebê, sabe? Ainda mais no Breno, que ele não usa mais fralda, a cuequinha não iria ficar assando ele por causa da umidade, né? Porque quando tem a fralda, a fralda absorve. E eu realmente amei. Ele é barato, né? Dez reais, assim, claro que não é barato quanto os outros. O que eu mais uso no Breno é o Piquetucho. Ele custa em torno de quatro reais por aí. Só que vem quarenta e oito unidades. Só que ele, ele é bem úmido. Mas esse daqui, ele não é tão úmido. E de verdade, eu gostei. Se você não viu esse ainda, quando você vê no mercado, compra, faz o teste. Porque eu particularmente amei, de verdade. É uma marca que eu confio. Uma marca que eu sei que sempre faz coisas muito boas e especiais para os bebês. Mas a única coisa que eu não gostei foi o fato de ser colinha. Como vem muita toalhinha aqui, vem quase cem toalhinhas. Vai perder muito rápido essa cola. Eu tenho certeza. Já estou vendo aqui algumas partes que não está colando. Mas assim, nada que um durex resolva, né? Se ele viesse com a tampinha de plástico, seria bem melhor. O rugs, de verdade, seria melhor. Mas eu entendo que, eu acredito que eles fizeram um produto mais barato. Não investiram na embalagem para deixar ele mais barato. Mas o produto, em si, é maravilhoso. E sim, nota dez para ele. Eu realmente amei. Nossa, ele é tão sequinho. Eu estou aqui brincando com ele. Ele é muito sequinho. Olha, você aperta. Não sai aquela espuma. Mas, ao mesmo tempo, ele não é seco como se estivesse passando papel higiênico, sabe? Ele é úmido. É um úmido muito gostoso. Ele é meio geladinho. Nossa, eu amei. De verdade. Então, assim, se você vai testar no seu bebê, pode testar sem medo. O Breno não teve alergia. E eu não sei se alguma criança teve. Porque, como eu falei, eu não sabia da existência dele. Eu fiquei sabendo há pouco tempo. Então, se houver caso de alergia, bom, eu acho que vai ser bem pouco. Porque é uma marca que faz tudo com muita cautela para a criança, né? E, sério, eu amo os produtos da Hugs. Shampoo, sabonete, enfim. Amo todos. Só uma fralda que não deu certo com o Breno. Mas, depois eu vou vir trazer para vocês uma resenha sobre ela. E que eu sei que não é com todo mundo que acontece. Mas, eu vou falar para vocês em breve. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou trazer mais vídeos, como eu tenho falado em todos eles. Assista os outros vídeos também. Além, se você conhece alguma mamãe que está grávida. Não sabe qual fralda, qual lenço usar no seu bebê. Mande para ela. Qualquer vídeo meu que eu sei que ela vai amar. E se você vai dar de presente. Num chá de bebê. Uma carreata. Enfim, qualquer coisa assim. Pode dar esse daqui sem medo. De verdade. O Buds tripla. Proteção é sucesso. Eu soube que a fralda mudou. A embalagem é a mesma. Que essa daqui é a mesma. Eu amava a fralda. De verdade. Não tenho o que reclamar. Eu sempre comprava para o Breno. Mas, agora eu não sei. E não vou poder opinar para vocês. Porque, né. O Breno não usa mais fralda. Eu não tenho outro filho. Só ele. Não pretendo ter outro filho agora. Mas, se eu ficar sabendo de alguma coisa. Eu vou estar postando lá no meu Instagram. Que eu vou deixar passando aqui para vocês. Aí, eu já te peço para me seguir. Para ficar de olho nas novidades. E, nos próximos vídeos que eu vou postar. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Para não perder nenhum vídeo. E, comenta aqui embaixo. Se você já conhece o novo Huggies. É, tripla proteção. Porque, eu particularmente não. Não fazia ideia da existência dele. E, é isso. Um beijo. Obrigada por assistir. E, até o próximo vídeo. Tchau.